A poesia caxiense foi reverenciada em mais um grande evento. O Sarau Encontro de Poesia na Pele da Palavra retoma as atividades depois de um ano de pausa, mas com grande estilo, homenageando três grandes nomes da poesia maranhense. Gilvaldo Quinzeiro, professor caxiense, escritor, psicanalista, blogueiro e ativista cultural. Sou muito alegre em ver meu nome citado para ser homenageado por esse importante movimento. E eu só posso dizer que estou muito feliz, estou muito grato. O Gilvaldo Quinzeiro é um homem que vem batalhando há muito tempo. Além de ser psicanalista e escritor, ele gosta muito da cultura, ele representa, ele atua. É um grande homem, é um grande pesquisador. Outra homenageada foi a poetisa, editora, professora e mestre em História do Brasil, além de vencedora do terceiro festival Poemice de Poesia Falada e do primeiro festival maranhense de Filosofia, Adriana Gama de Araújo. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Caxias na Pele da Palavra, que é um sarau que eu admiro muito e sempre tive vontade de vir participar e agora como homenageada está uma alegria grande. A terceira homenageada foi a poetisa maranhense de Santa Inês, Luísa Cantanhede. E hoje eu estou aqui, para mim é uma honra, porque passaram muitos poetas, muitos poetas importantes, de muita expressividade. E estar hoje no sarau da Pele da Palavra aqui, em Caxias, que é berço de poetas, para mim é muita honra, muito orgulho. O sarau poético na Pele da Palavra está em sua 15ª edição e com uma proposta audaciosa. Fazer com que a cultura da poesia caxiense se mantenha, promover um diálogo entre as diversas linguagens culturais, além de promover o encontro de poetas maranhenses em momentos como esses que são inspiradores. É um evento extremamente democrático, aberto a todos, a comunidade. Foi feita uma chamada pública, parcerias com escolas. E, obviamente, nós sempre colocamos os três autores em destaque. Aliás, esse número é muito variável, mas nós sempre temos um poeta de Caxias, um escritor, um homenageado da nossa terra. Além das exposições de livros e pinturas, o evento também contou com novos e tradicionais poetas da Princesa do Sertão, além da música de Isaac Souza. O sarau, na pele da palavra, reúne escritores de todos os incôns brasileiros. Aqui já esteve o poeta Luiz Inácio Baiano, Salgado Maranhão, que vive radicado no eixo Rio-São Paulo e no resto do mundo. Já esteve aqui conosco e várias outras grandes personalidades literárias do Brasil, do Maranhão.